Olá, estamos começando mais um Por Dentro da Fevale. Hoje nós estamos aqui no quarto andar do Prédio Branco e nós vamos conhecer o CIP, que é o Centro Integrado de Psicologia. Nós logo que chegamos aqui no CIP, já nos depuramos com a Joyce, que trabalha aqui na recepção do CIP. Tudo bem, Joyce? Tudo bem. Como é que é o seu trabalho? Aqui nós atendemos pessoas da comunidade, fazemos a recepção delas no primeiro momento, informando por quais os procedimentos elas devem passar para ingressar no atendimento aqui na clínica. São pessoas carentes, então por isso nós explicamos o preenchimento da ficha socioeconômica, que deve ser aprovada pela nossa assistente social aqui da Fevale. Feito isso, eles entram numa lista de espera para o atendimento, onde nós inserimos, e posteriormente ligamos para que seja marcado um primeiro acolhimento, que nós chamamos de triagem. Posteriormente, verificada o ajuste do caso aos casos que nós atendemos aqui na clínica, é dado o início ao atendimento. Então, nós fazemos a parte inicial, esse primeiro contato com o paciente, e posteriormente o atendimento aos alunos, disponibilizando as pastas de prontuários, enfim, cadastramento de sistema, seria basicamente isso. E quem ajuda a Joyce aqui no CIP é o Ramon, que fica aqui do outro ladinho, aqui do balcão. Tudo bem, Ramon? Explica para a gente, então, mais ou menos, como é que é o teu trabalho. Bom, como a Joyce falou, a gente faz a recepção do pessoal, e fazemos também mais a parte, fizemos a parte de sistema, de adaptação, alimentação, um outro, além do que ela falou, um outro trabalho nosso também é o cuidado aqui da clínica. Então, a gente abre, a gente cuida da manutenção dela e faz o fechamento. O Centro Integrado de Psicologia propõe atividades grupais e individuais, que possibilitam qualidade de vida e promovem saúde mental a partir de diversos campos de atuação da psicologia. Bom, nós vamos falar agora com quem coordena aqui o Centro Integrado de Psicologia, que é a professora Mariane. Tudo bem, professora? Tudo bem. Então, explica para a gente como é o funcionamento aqui do CIP e da FEVALE. Então, o CIP, o Centro Integrado de Psicologia, é um espaço na FEVALE do curso de psicologia que atende, então, aos acadêmicos, tem estágios aqui, curriculares, e também ele é um projeto de extensão. Então, nós temos o CIP Ensino e o CIP Extensão. Na extensão, o CIP trabalha junto à comunidade. Então, nós temos muitas ações dentro do projeto CIP de extensão. Por exemplo, na Liga Feminina de Combate ao Câncer, então, o nosso aluno vai até a Liga, né, e atende pacientes lá. Nós temos atendimento no fórum de... tanto no fórum de Dois Irmãos, quanto aqui de Campo Bom, atendendo a violência familiar. Enfim, nós temos uma... no Ivo Tico, os idosos, muitas ações na comunidade. O CIP realiza vários tipos de atendimentos que são direcionados para diferentes situações e faixas de idade. Todas as faixas de idade. Crianças, adolescentes, adultos, idosos, homens e mulheres. Então, ele também é um espaço para que os graduandos da universidade também tenham uma oportunidade de aplicar os seus conhecimentos. Exatamente. A gente tem, então, aqui uma clínica escola, né, uma das... né, uma clínica escola, onde os estudantes de psicologia que escolherem aqui para fazer o seu estágio, eles vão poder fazer o estágio aqui. Mas também os alunos do curso vão ter práticas aqui, porque nós temos quatro salas de observação, que a gente chama de salas de espelho. Então, os alunos assistem uma intervenção e depois, então, essa intervenção é discutida na sala de aula ou aqui no próprio CIP com os alunos da graduação. O atendimento é realizado em determinados ambientes que podem abrigar consultas individuais ou em grupos. Bom, a gente está num espaço aqui agora, que é uma sala espelhada, que parece mais a casa do Big Brother, né, professora? Explica pra gente o que é esse ambiente aqui. Então, isso aqui é uma sala de espelho, né, é uma sala de observação, porque todo o paciente que vem ser atendido aqui no CIP, ele é um termo de livre conhecimento esclarecido, ou seja, ele sabe que em algum momento ele poderá ser observado no atendimento, tá? Ele é avisado, obviamente, mas como é uma clínica escola, é um lugar de aprendizado. Então, os alunos ficam do outro lado desse espelho aqui, enquanto o profissional faz a intervenção com o paciente, tá? A gente não vê nada, né, não escuta nada, mas lá do outro lado a pessoa escuta e vê o que está acontecendo. A ideia, então, é que se possa pegar uma situação em loco, assim, um atendimento, que o aluno possa, então, poder observar esse atendimento e depois vir a discutir isso, a técnica, o manejo, a intervenção, o diagnóstico, enfim, né, como é que vai ser encaminhado esse atendimento. Bom, esses equipamentos que vocês estão vendo, ficam dentro de uma sala anexa a uma sala de atendimento aqui do CIP. Então, toda pessoa que for fazer um atendimento aqui, pode ser orientada por um professor. Esse espelho, eu não estou vendo nada, vocês estão me vendo, eu não vejo ninguém, mas o professor pode estar orientando o acadêmico que está fazendo o atendimento aqui, desse lado. E também pode acompanhar, através desse monitor, como está sendo feito esse atendimento, sem causar nenhum tipo de constrangimento ao paciente que aqui está. O atendimento no CIP está disponível para acadêmicos, colaboradores, pessoas da comunidade e até mesmo empresas e organizações. Mais informações pelo e-mail, cip.fevale.br, ou pelo telefone, 3586-8800-8620. O Por Dentro da Fevale de hoje fica por aqui. A gente se encontra na próxima semana, em algum outro setor da universidade. Música 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 E aí